Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Gente, hoje estamos no município de Primavera, aqui em Pernambuco, tá? Viemos com essa galera maravilhosa da Jampa Trip Turismo e vamos explorar três cachoeiras pra vocês. A aventura hoje promete, vai ser muito boa. Estamos com a probabilidade de uns 60% de chuva, mas isso não quer dizer nada. Muito pelo contrário, gente. Vai ser até melhor porque aumenta a vazão das cachoeiras. Vai dar um show. Vem com a gente, mais uma aventura. Vamos nessa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.